Como eu sou uma pessoa de família muito humilde, filho de uma empregada doméstica, o poder doméstico é a minha cabeça. Eu vejo a política como um instrumento de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então eu conheço muito de perto a dor da falta de uma casa, a falta de uma alimentação, de um transporte, de uma saúde, de uma educação de qualidade. Então eu me vejo aqui como um instrumento nesse sentido. Se eu aqui chegar nesse Senado e não conseguir fazer isso, eu realmente fracasso e faço todo o meu povo fracassar. Então a minha vontade é realmente começar a trabalhar, com muita vontade de trabalhar. Nasci trabalhando desde os 9 anos de idade. No Senado eu com certeza vou ser um operário do povo do meu Estado. Precisamos fazer uma reforma política que dê o equilíbrio democrático ao país. Precisamos fazer uma reforma tributária que responda ao nosso país, ao nosso Estado, que faça uma melhor distribuição de renda. Tenho uma grande expectativa, acredito no Parlamento e acho que o Senado vai trabalhar de olho na população e também no sentimento, na vontade e nos desejos do nosso país, da nação como um todo.